Este jornal em Moçambique continuou a ser atleta às 21h de fevereiro de quilos, o dia depois de uma liderança de nome do Conso, pela Câmara, ter-se indico a mal ao governo. O Sr. Dario Vanduain, analista prontico moçambicano ligado ao MDM, disse que o país perdeu a oportunidade de uma transição pacífica e que o grande deputado foi o próprio povo. Em Angola, o movimento dos jovens revolucionários fez um ultimato às autoridades para libertar aos cinco jovens batidos há uma semana, caso contrário, ameaçam-se voltar às ruas. A Libéria apala à mobilização de todas as nações na luta contra o Ébola. A Presidente da Libéria publicou uma carta aberta em que lembra que o vírus não tem fronteiras. Estados Unidos e Turquia comprometem-se a reforçar a luta contra o grupo Estado Islâmico, mas Ankara apontou a rejeitar os apelos para fornecer armas aos combatentes corvos na Síria. A fechar o ciclo dos portos, o Sporting eliminou os portos na corrida para a Taça de Portugal. O primeiro controle técnico de esta emissão está Yann Burduras, que é o Virnão. É já a seguir, por favor. Eleições gerais no Subic 2014. Em Moçambique, continuam as reações nas eleições gerais daqueles de outubro.